O que é o Calvino? Ele nasce em 1564, então com 54 anos de idade. Ele nasce na cidade, na vila de Neuon, a região da Picardia, no norte da França. E vem a falecer em Genebra, Suíça, para como eu falei, aos 54 anos de idade, por motivos de saúde. Sua saúde já estava comprometida, ele tem uma morte natural. Ele é teólogo, estudou a teologia, se bem que não tenha cumprido o curso, porque ele trocou. O pai inicialmente queria que ele fosse padre, então ele começou a estudar teologia em Paris. Mas depois o pai mudou de ideia e ele seguiu a orientação do pai, largou o curso de teologia e foi para Orleans estudar Direito, tendo se formado em Direito até o doutorado. Se tornou um líder religioso da Reforma, Reforma que começa lá com as 95 teses de Lutero, na Alemanha. Ele é escritor, possui um bom domínio do latim, ele escreveu vários livros, várias obras, sendo que a sua principal se chama Instituição da Religião Cristã. É do ano de 1536, você encontra em português se pesquisar na rede. Sua família era eminentemente uma família cristã, devota. Aos 12 anos de idade, apenas, isso no ano de 1521, a mão de seu pai, ele viaja a Paris para estudar teologia. Ele que na época conseguiu uma verba anual para efetivar essa viagem e esses estudos. Em 1529, pois devia ter próximo ali dos seus 20 anos de idade, ele obedece novamente ao pai e aí ele troca a teologia pelo Direito, começando então a estudar Direito em Orleans. Em 1532, ele conclui o doutorado em Direito em Orleans. Inicialmente, então, o Calvíamo se prepara para ser padre. Está com os estudos em teologia. No entanto, ele nunca foi ordenado sacerdote, porque ele trocou a teologia pelo Direito. Mas, mesmo assim, alguns dos seus seguidores o chamavam de padre. Aos 23 anos de idade, ele já era um maista famoso em virtude de alguns de seus escritos. Era conhecido já na Europa aos 23 anos. Por volta de 1532 ou 1533, ele se converte, então, ao cristianismo da Reforma, a Reforma de Lutero, que ele já era cristão. Mas aí, ele era um cristão católico, ele passa a se converter a um cristão da Reforma, um protestante. E, de 1536 a 1538, ele empreende a sua primeira viagem a Genebra. Ele fica lá, tenta empreender suas ideias, não é bem recebido, tem uma forte oposição na cidade, e, até por motivos de segurança, ele deixa a cidade. Ele vai para o leste da França, para Estrasburgo, e fica lá de 1538 a 1541. Nesse inteirinho, as coisas em Genebra mudam. Muda a questão política, quem estava à frente do governo da cidade. E entra um grupo mais favorável às ideias do Calvino, que o chama para retornar à cidade. O que ele faz em 1541, ficando até 1564, que é quando ele vem a falecer. Nesse período, de 1541 a 1564, em Genebra, ele vai empreender grandes reformas sociais, políticas. Ele vai efetivar mudanças religiosas, mudanças políticas, mudanças sociais, no governo da cidade, que vão abranger toda a população daquela cidade. A cidade de Genebra, a cidade de Genebra, há de se transformar numa teocracia. Ou seja, tudo voltado para Deus. E não só isso, vai ser criada também uma polícia para os costumes. Pessoas vão ser encarregadas de visitar as famílias, de casa em casa, para ver se as famílias estão realmente seguindo a risca, a doutrina de Calvino. Como deveriam se portar dentro daquela religião. Isso vai fazer com que Genebra venha a se tornar o principal centro protestante de toda a Europa. E as ideias de Calvino vão se espalhar pelo restante da Europa. Mas em cada lugar, elas vão ganhar um nome próprio de acordo com as questões políticas, sociais na região. Então, veja, quando chega na França, as ideias de Calvino, elas vão estar presentes num grupo que vai ser conhecido como os Huguenots. Já quando vai para a Escócia, nós teremos essas ideias presentes nos presbiterianos. Quando as ideias de Calvino chegam na Inglaterra, teremos os puritanos. E na Holanda, os protestantes. Lembrando que, mais tarde, as colônias americanas, América do Norte, elas vão ser formadas por pessoas que vão ter essas ideias calvinistas também. Os puritanos vão estar ali na formação dos Estados Unidos. E, veja bem, vários comentadores entendem que o Calvino, e o calvinismo, ele há de representar a face mais conservadora e puritana de toda a reforma que começou lá com o Lutero. Com as 95 testes. No ano de 1517. Porque, veja, ele vai empreender, em todas as pessoas da região, da cidade, hábitos muito austeros. Por exemplo, o jogo vai ser abolido. Não é permitido ter jogo, dança, canto. Nada disso pode ter. O canto até tem uma exceção, que é o canto dentro da igreja. Mas o canto só com prazer e diversão fora da igreja não é permitido, não. Então, essas coisas são proibidas. E aqueles que fizerem alguma das coisas que sejam proibidas, ou que forem suspeitos de bruxaria, ou simplesmente quem discordasse da doutrina do Calvino, iriam sofrer medidas punitivas. Por exemplo, poderiam ser vítimas de alguma humilhação pública. Poderiam ser presas. Poderiam mesmo ser torturadas. Ou poderiam ser executadas. E naquela época a execução era por fogueira. Você pegava a pessoa viva, amarrava no posto, botava a lenha em volta e tacava fogo. Deixava ela morrer queimada ali. Dentre esse caso, há um emblemático aqui. O Miguel Cerveto. O Miguel Cerveto era um médico muito famoso na época, no século XVI. É um médico espanhol. E acabou se tornando um desafeto de Calvino. Porque em algum momento o Miguel Cerveto resolveu escrever para o Calvino. Para trocar ideias. O Calvino já era alguém famoso. Então eu vou escrever para ele. Na minha cidade, estou escrevendo. E eles começaram a trocar missivas. E o Calvino viu que o Miguel tinha ideias contrárias a dele em algum ponto. Em particular, no caso da doutrina da trindade. Porque o Miguel Cerveto negava a trindade. Sabe? Pai, filho, Espírito Santo. Os três são um único Deus. Então o Miguel Cerveto negava isso. E o Calvino aceitava. Não, é isso mesmo. Então teve um momento em que o Miguel continuou a escrever para o Calvino, mas esse parou de responder as cartas. E sabe-se lá por que cargas d'água? O Miguel Cerveto resolveu viajar pela Europa. Parece que ele estava indo para a Itália. E parou em Genebra. E parece que num culto que estava sendo... Onde o Calvino estava falando, o Miguel estava presente, escutando as palavras do Calvino como foi reconhecido. E aí foi preso. Ele era um desafeto do Calvino. E foi condenado à morte. O Calvino quis a morte para ele. Isso é um ponto polêmico. Aqueles que até hoje... Porque as ideias do Calvino são defendidas até hoje. Então você vai ter aqueles que entendem que o Calvino hoje é um grande líder religioso. Então eles vão querer suavizar isso. E você vai ter outros que até hoje são inimigos do que o Calvino representa. Então vão querer ressaltar isso. Mas o fato histórico é que o Miguel de Cerveto foi preso, torturado e queimado em uma fogueira. E pior, a fogueira em volta da onde o Miguel foi amarrado colocaram lenha verde. Porque lenha verde demora mais a queimar. A lenha seca ficou só nas extremidades. Isso fez com que demorasse mais para ele morrer. Conta-se que demorou cerca de meia hora aos gritos para que ele viesse a falecer queimado. Então você vê isso aqui não só mataram em fogueira mas foi uma forma também de tortura na medida em que ao redor dele foi colocado propositalmente lenha verde que não queima. Bem, as ideias do Calvino elas influenciaram a religião, a sociedade, a política, a economia até os nossos presentes dias. Sim, gente, é um pensador muito importante. Suas ideias estão presentes hoje mesmo que você não perceba. O Calvino, quando nós nos referimos à sua doutrina, nós a chamamos de calvinismo. Se bem que o próprio Calvino não queria que o nome dele estivesse associado à sua doutrina. Mas não teve jeito. Ele faleceu, as pessoas começaram mesmo a chamar de calvinismo a doutrina dele. Trata-se de uma doutrina religiosa cristã baseada na reforma e cujo ponto central que há de definir, que há de separar do que o Lutero fazia é o conceito de predestinação. Ou seja, quando Deus criou tudo, Ele fez a criação, mesmo antes de você e de eu nascermos, Deus já sabia quem seria e quem não seria salvo. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, Deus já sabia que eles iriam pecar. A onisciência absoluta de Deus. Deus tudo sabe. Então, Deus sabia de tudo. E Ele consentiu que as pessoas cometessem os pecados. Então, já está predestinado. Seu destino existe. Você está predestinado desde o momento que você nasceu e até antes de você nascer. Tudo o que você iria fazer. E pior, se você vai ser ou se você não vai ser salvo. Agora, fora a predestinação, o Calvino há de adotar os princípios já presentes na reforma feita por Lutero. Que princípios são esses? Então, ele vai dar continuidade à reforma, ele vai aceitar a justificação somente pela graça, mediante a fé. O sacerdócio universal, todos podem ser sacerdotes, todos devem ser sacerdotes. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, seria a autoridade máxima em questão de religião e fé. Então, esses princípios estão presentes na reforma feita por Lutero e estarão também presentes no calvinismo. Agora, em Calvino, nós temos que tudo há de se direcionar para a glória de Deus. Sempre. É o princípio da soberania de Deus. Tudo se direciona para a glória de Deus. Ele há de nos ressaltar a fidelidade às Escrituras, o valor do comportamento ético e moral e também, muito, muito importante, o valor do trabalho, um valor positivo do trabalho. Porque o trabalho, quando você faz um trabalho bem feito, seja você fazer um bolo, você fez um bolo lindo porque você é uma excelente doceira, você faz bolos maravilhosos. Então, isso é um dom de Deus. Não é algo que eu aprendi por conta própria. Não, é um dom que deu de Deus. Ah, eu toco piano muito bem. Sou virtuoso no piano ou no violino. É um dom que Deus lhe deu. Ah, eu sou um excelente professor. É um dom que deu de Deus. Então, já que é um dom dado por Deus, esse trabalho feito com excelência passa a ser valorizado. Você está valorizando a obra de Deus pelo seu trabalho. Então, um valor positivo ao trabalho. E, como eu falei no início, a predestinação, ou seja, você vai ser salvo, você é um dos eleitos que vai ser salvo, ou você não vai ser salvo, você vai para o inferno, mas isso já estava predestinado antes de você nascer, independente do que você faça. Ah, eu vou fazer um monte de obras caridosas, eu vou dar dinheiro para cá, eu vou dar dinheiro para lá. Não adianta de nada. Mas, veja, vamos ter um cuidado aqui. Aquele que vai ser salvo, o eleito, ele faz o bem, mas como consequência dele ser eleito. Tá bom? Ou seja, ele faz o bem. Deus não vai salvar uma pessoa má. Ele faz o bem, mas é uma consequência do fato de ser eleito. Não adianta, você não é um eleito. Ah, então, eu vou fazer o bem para comprar meu lugar no paraíso. Não, não vai comprar seu lugar no paraíso. Entendeu a questão? não são as obras, não é você que tem o poder de decidir se você vai para o céu ou para o inferno. Quem tem esse poder de decisão é Deus. O único e escritivamente dele. Mas Deus há de escolher pessoas que vão ter um comportamento, que pelo seu comportamento vão apresentar indícios, jamais provas, indícios de que são escolhidos por Deus. E com relação aos católicos? Vamos lá. Há diferenças entre os católicos por um lado e para o outro o pessoal da reforma. Os luteranos, os calvinistas. Por exemplo, com relação aos sacramentos. Para os católicos são sete os sacramentos. Já para o pessoal da reforma são somente dois sacramentos. Isso vem desde Lutero, 1517. É o batismo e a eucaristia. Somente esses dois. Com relação aos santos. Os católicos aceitam que existem essas divindades. Esses santos. Você pode rezar por um santo. Você pode pedir alguma coisa a um santo. Uma interferência desse santo na sua vida que ele interfira entre você e Deus. Então, os santos estão presentes na igreja católica. Mas eles estão ausentes na igreja reformada. Eles não são venerados na igreja reformada. Gente, se você está gostando, deixe o teu comentário ou o vídeo aí e se inscreve no canal. Também com relação à veneração a Maria, mãe de Deus, segundo os católicos. E os reformados, a Maria não é venerada. Claro, o Lutero tinha uma relação toda especial com Maria. Mas isso é o caso do Lutero homem. Vamos pensar na reforma em geral. Maria é deixada de lado. As imagens sacras estão presentes nos altares e nas igrejas católicas, mas elas estão ausentes nas igrejas reformadas. Não há essa presença das imagens sacras. E no século XVI, na igreja católica, a missa era rezada em latim. E a Bíblia, os escritos sagrados, também estavam em latim. Já nas igrejas reformadas, não. Você passa a usar a língua comum daquela região, a língua do povo. E você tem uma simplificação na celebração do culto, da missa. Então sai o latim e entra a língua regional. Seja no caso de Lutero, o alemão, porque naquela região se falava alemão, ou no caso de Calvino, que está em Genebra e na França, entra o francês. Veja, o Calvino há de nos falar da predestinação, mas também da fé, do valor moral do trabalho, e que esse valor moral do trabalho é um dom de Deus. Ele vai nos falar da importância de economizar, e tudo isso junto há de apontar para a riqueza. Ou seja, que a riqueza pode ser uma demonstração de quem é e quem não é eleito. Veja, aqui há uma diferença entre prova e indício. Você não tem uma prova que você ou outra pessoa é um dos eleitos, um dos escolhidos por Deus para ser salvo. Prova eu não tenho. Agora, eu tenho indícios, sim, essas coisas que eu falei, como o trabalho, é você economizar dinheiro, é você apresentar sinais de riqueza, sim, isso pode ser uma demonstração, pode ser um indício de que você é um dos escolhidos por Deus. Então, você possui indícios, não prova, de que você seja um eleito, ou seja, um escolhido por Deus para ser salvo. E o Calvino, da mesma forma que o Lutero, ele há de negar o livre-arbítrio que está presente na Igreja Católica Apostólica Normana, que é a sua liberdade de escolha, que é você, enquanto humano, homem, mulher, poder ser ou não ser salvo pelo seu mérito. Você poder tomar uma decisão consciente, você ter liberdade para tomar essa decisão independente de Deus. Eles negam o livre-arbítrio. tanto Lutero, tanto Calvino, eles entendem que é assim, mas é um servo-arbítrio, ou seja, a sua liberdade é limitada. Limitada por quem? Por Deus. No calvinismo, nós temos cinco pontos centrais que recebem o nome de tulipa. Tulipa, estou falando em português, mas a palavra mesmo, vamos lá, T-U-L-I-P. Cada uma dessas letras, T-U-L-I-P, vai ser uma, cada inicial dessas, dessa palavra, vai representar um conceito importante dentro do calvinismo. A tulipa, na verdade, é um símbolo do movimento. No Sino de Dort, na Holanda, cerca de 50 anos após a morte de Calvino, foi criada a tulipa. Pasto, calvinismo é isso, essas são as ideias centrais, os cinco pontos das ideias centrais do calvinismo. Ou seja, vamos lá, um, tá, tulipa, tá, um, depravação total. Pelo pecado original, o humano nasce mal. Não tem jeito, você nasceu mal, todo mundo nasceu mal. E só pode praticar o bem por meio da ação de Deus. Veja, não há livre-arbítrio, não, tá, é o servo-arbítrio mesmo, você pratica o bem, mas por meio da ação de Deus. Então, todo mundo nasce mal, é a depravação total. Dois, eleição incondicional. É Deus quem escolhe, e não depende das ações humanas, a sua salvação. Sua salvação é pré-escolhida por Deus. Antes de você nascer, Deus já sabia se você seria ou não seria salvo. Então, qualquer coisa que você faça não vai interferir nisto. Três, expiação limitada. Jesus morre na cruz, lembra? Até ele é crucificado. Então, somente pela salvação de alguns eleitos, e não de toda a humanidade. Os católicos dizem que Jesus morreu por toda a humanidade. Os calvinistas dizem que não. Ele morreu pela salvação, sim, mas de alguns poucos eleitos. Não é de todo mundo, não. É só daqueles que Deus já tinha escolhido que seriam salvos antes. Então, a expiação é limitada. Quatro, graça irresistível. Quando somos escolhidos, não é possível negar o chamado de Deus. Se Deus te escolhe, você diz sim. Quinto, perseverança dos santos. Isso é muito importante, gente. atender o chamado de Deus, apesar de todas as dificuldades que você possa encontrar no seu percurso, no seu caminho. É permanecer firme na crença e assumir a fé para sempre. Consequências do calvinismo, consequências do calvino. Primeiro, o valor do trabalho, que em calvino e no calvinismo é um valor positivo. O trabalho é visto como algo bom. É uma expressão de um dom de Deus. Já para os católicos, que é o que você tinha antes disso, e é válido até hoje, gente, os católicos veem o trabalho como um castigo, vinculado ao pecado original de Adão e Eva, lembra? O lance da maçã? Então, o pecado é um castigo. em consequência disso, para os católicos, o ganho, o enriquecimento vinculado ao trabalho, ele também está vinculado ao pecado. Então, para os católicos, o trabalho é algo desvalorizado, é um castigo de Deus. Vê que é uma visão oposta ao calvinismo? Porque em calvino, olha só, o trabalho é valorizado, como eu falei, é uma coisa positiva, é um dom de Deus. A doutrina de calvino voltada nessa questão do trabalho, ela tende a impulsionar uma postura econômica voltada ao desenvolvimento de atividades terrenas. Uma revolução comportamental quanto ao valor do trabalho e aos ganhos dele decorrentes. Isso com relação, veja bem, à fé, à religião e a Deus. O calvinismo, ele há de beneficiar um segmento econômico e social que na época começava a se desenvolver. O trabalho da pessoa é entendido como um dom de Deus por calvino e pelos calvinistas. O trabalho, o sucesso com o seu trabalho, o enriquecimento com o seu trabalho passa a ser algo valorizado, é algo positivo, é algo bom. isso porque esse sucesso, esse enriquecimento por meio do seu trabalho é um sinal de que aquela pessoa era um dos escolhidos de Deus para ser salvo. Porque se Deus te escolheu para ser salvo, ele há de te beneficiar. Com o quê? Com o teu enriquecimento, com a tua prosperidade, com o sucesso que você obtenha no trabalho. Lembrando que se você faz um trabalho bom, isso é um dom de Deus. Veja, não quer dizer que você seja milionário, não. De repente você é um mero faxineiro, mas você faz uma faxina maravilhosa, você limpa a casa e fica tudo lindo, maravilhoso. Por que você faz uma faxina tão bem? Por que você faz um trabalho tão bom? Porque isso é um dom de Deus. Entende, gente? Você faz um bolo, o bolo cresce, fica maravilhoso, lindo, você faz bolos deliciosos, porque saber fazer o bolo é um dom de Deus. Você é um jardineiro, tudo que você planta cresce, você faz jardins maravilhosos, isso é um dom de Deus. Veja, você não precisa ganhar rios de dinheiro com o seu trabalho, mas fazer um trabalho bem feito, fazer bem aquilo que você faz, demonstra que você pode ser um, dois escolhidos. E aí, uma coisa muito, muito interessante. Vamos pegar dois autores mais modernos, o Karl Marx e o Max Weber. eles vão ter visões opostas nesse tocante. Veja, para o Karl Marx, é a economia, seja a economia feudal, seja a economia capitalista, é a economia que vai determinar a religião. Então, toda essa estrutura religiosa, ela passa a ser determinada pela economia. Beleza? E o Max Weber, ele deve ter uma leitura diametralmente oposta. Max Weber, nós temos primeira religião depois a economia. Para o Karl Marx, nós temos primeira economia depois a religião. Vamos entender o Weber. O Weber vai dizer que o calvinismo, essa valorização positiva do trabalho, ele fornece as bases religiosas, as bases de crença que vão favorecer o surgimento do capitalismo. Veja, inclusive, o Max Weber há de dizer que os países católicos, Portugal, Espanha, Itália, tiveram um desenvolvimento mais tardio. Enquanto que os países protestantes que sofreram maior influência do calvinismo, o caso da Alemanha, da Inglaterra, de Genebra, da Holanda, esses países tiveram maior desenvolvimento dentro do capitalismo. por quê? O enriquecimento passou a ser visto como uma coisa boa. As pessoas começaram a querer fazer um trabalho melhor. Trabalhar é uma coisa boa, não é um pecado, não é uma coisa ruim, não é uma pena. É um dom de Deus. Então, é uma teoria, uma doutrina que há de valorizar muito o trabalho. E esta doutrina religiosa há de favorecer o surgimento e desenvolvimento do capitalismo nos países que a adotaram. Beleza? gente? Olha, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Deixe o seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião sobre o vídeo. Tá bom? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu, até mais! Tchau,